Eu peguei um carro que eu nunca andei. Mercedes G63. Isso não é um carro muito pra pista, né? É mais pra off-road, não é? Vai devagar, velho. Olha o que ela sai de frente. Sai de frente, sai de tudo. Voltador de barriga. Não quer nem ver. Vou frear no último. Filha da... Nossa, velho. Não pode falar palavrão. Salve acelerados. Bem-vindo ao Velocitar nessa pauta maravilhosa com esse meu irmão. Marcos Queira. Gordo, bola. Um carro maravilhoso que eu trouxe. Porque assim, eu sempre quis te trazer pra cá. Verdade. Eu sempre te convidei. Eu já fui duas vezes lá no... No podcast. Era gorditinho. Gorditinho? Eu fiz um regime pra ir pro Mundial de Kart com 14 anos. Eu perdi sete quilos, velho. Caralho. Cheguei lá, cheguei lá, cheguei lá, cheguei lá, quebrei a costela. É mesmo? É verdade. Eu quebrei a costela porque eu perdi a... Você começou gordinho correndo, então. Não, gordinho total. Eu me divirto um monte. É verdade. A gente é amigo já há mais de 20 anos. 94. 30? São 30. É que você tá com o cabelo branco. Às vezes parece que ele é mesmo. Eu coloquei o meu velhinho. E aí é o seguinte. Eu peguei um carro que eu nunca andei. Nunca. Nunca andei aqui. Que bom. Entendeu? Mercedes G63. 585 cavalos. Nossa, velho. Entendeu? Mas se não é um carro muito pra pista, né? É mais pra off-road, não é? Ó, eu vou deixar ele falar um pouquinho. É melhor. Vamos ver quem vem. Porque depois a gente joga ele pra fora. O que que eu te falei? Vou contar as nossas histórias. O que que eu te falei quando eu cheguei aqui? Eu sou que fala os números. Verdade, verdade. O VEI não lembra nem o nome do carro, tá? Tá. Primeiro, obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite, tá louco? E a gente é fãzaço de você há tantos anos. E eu sou mais fã ainda. A gente acompanha todo o trabalho de vocês. Da época do Pânico, essa fase nova. Obrigado. Antique Aracati Cast. Você que não acompanha, vem pro Velocitá. Sempre ouvindo ele e o Carioca lá. Que legal, que legal. Vê oitão, biturbo, 585 cavalos. Não é fraco. 1,96m de altura, ou seja, vai dar aquela balançada. Nada. Mas nós estamos bem calçados, uma volta rápida, Powered by Continental, pneus, pneus novinhos aqui. Qual o tamanho da roda? Vamos ver, é 22 essa roda. 22? Ele já te fez passar algum apuro no passageiro, Boleta? Já, meu. Eu tenho uma vez, não sei nem se ele vai lembrar. Mas eu tava na rádio, eu fazia o Pânico. Era uns 90. Ele falou, pô, eu tô aqui em Interlagos gravando um comercial. A hora que acabar aí, vem pra cá. Eu falei, tá bom, eu passo aí. Eu fiquei até de noitão, né? A gente apagou as luzes. Bicho. Aí de noitão, ele falou, vamos dar uma volta? Eu falei, não, Antalya. Ele falou, não, vamos dar uma volta. Eu falei, vamos, né? Pegamos um Tempra. Nunca me esqueça. Tempra? Um Tempra Turbo? Era. Ui, que legal. E, pô, na época era uma nave, né, irmão? E aí pegamos, assim, o farol saiu do boxe. Ele, no meio da reta oposta, ele me apaga, o farol. Eu falei, ah, irmão, não estamos vendo nada, velho. Isso vai dar uma... Eu contei ainda. Um, dois, três, vira. Pau, e breu. Breu, velho. Esse cara fez o circuito inteiro assim, ó. Pegando zebra tudo. Eu falei, bicho, ele não errou uma curva. De verdade. Sem enxergar nada, cara. Quem fala que ele faz interlago de olho fechado, você viu o céu. Faz, faz tranquilo. Eu vi ao vivo, cara. E eu já andamos de boia, o cachorro quase matou nós. Passa, Rex, Xodó, tu, pita, ziga. A gente estava com a boia. A boia foi guinando para a margem, assim. Peraí, como assim? A boia estava se deixando de... A gente foi deserrubindo o sítio dele de boia. Inventamos de encher pneu de, sabe, câmera de pneu. Entendi. Eu e o Bola, a gente não cabia os dois com a perna dentro, então a boia estava com a boca assim. A boia é meio pensa, assim. Ele é meio grandão. Aí ela foi indo para um lado, de repente ele chegou e eu falei assim, não, é o sítio do tipo sério. Eu lembro o nome do cachorro. Aí eu falei, é nome de cerveja. Aí ele começou a mandar tudo. E o cachorro era um dog alemão, sabe o que era aquilo, velho? Era Buddy. E o cachorro... Falei, bicho, ele vai enregaçar a gente na mordida, cara. Meu pai do céu. Isso aqui daqui a pouco ele, Buddy o cachorro. Falei, puta vida, obrigado, Deus. O Felipe já foi no seu pouco mordido e borrachido. Você lembra? Foi assim um coisa, né, dos quatro fantásticos. Vamos fazer essa volta rápido. Eu conto mais um pouquinho lá dentro. Senta aí no passageiro que aqui tem história. Deixa o seu like aí. Bora. E o nosso Classe G está equipado com os pneus Sport Contact da Continental, uma linha que já equipa de fábrica vários carros de várias marcas, como Audi, BMW, Rolls Royce e Smart, além, é claro, da própria Mercedes. Ou seja, pode estar tanto em um jipão de duas toneladas e meia, quanto em um minúsculo city car. Ô, Boleta, e se alguém der dislike aí no vídeo, o que vai acontecer? Ô, daqui não pode dar dislike nunca aqui, porque senão vira o Nick Lauda, né? Olha. Dá uma capotada, pega um incêndio e morre. Você sentiu o... Ó, o teu está fazendo... Não, o meu não está. O meu não está. Aperta com a costinha, que delícia. É, está vencendo com o estelete. Boa, é para dar firmeza, né? E aí, vira o Nick Lauda. Vira o Nick Lauda, morre ele e a família toda esmagada dentro do carro. É, tá. Tá, então não dê o dislike jamais. Curta, compartilhe o acelerados, que é muito bom, cara. Ó, eu vou te falar, eu sou amigo do Bola, realmente, há 30 anos. Eu sei que ele gosta sempre... Ele sempre gostou mais de moto do que de carro. Eu adoro moto, é. E, assim, os 800 quilômetros que tem a minha VMAX, para quem não sabe, eu tenho uma VMAX 95, amarela. Linda, linda demais, cara. Maravilhosa, e tem 800 quilômetros. Eu andei 50. Mais ou menos. O resto foi o Bola. O resto foi o Bola. A gente ia para Campos, ele levava a moto e falava, Rubinho, posso te dar uma volta? Ele fica, pode ficar com a moto. Eu passava naquele centro 80 vezes por dia. Os caras, o Bola, já sabiam que era eu, já, porque... E a curva, para que lado? Isso aqui não é, Rubinho. Eu tenho um negócio para segurar. Não tenho. Porém, isso aqui não é... Olha, ela levanta a patinha mesmo. É lógico, isso aqui é carro de... É carro de... É carro de... É carro de off-road, velho. Peraí que a gente tem que ligar tudo aqui, peraí. Acabou de quebrar. Tá no modo Sport Plus aí, ó. Segura. São 2.600 quilos, galera. 1,96 de altura. Levinho. Levinho. Meu peso. E essa cor que a gente falou, só a cor, custa 77.400 reais. Caramba. É a cor inferno verde. Nossa, moça, moça. E o Gêzão? Nossa, moça, velho. Cara, é que tem que desligar os controles de tração, velho. Acho que se você segurar no painel, a gente desliga. Ó, velho, vai acabar. Ó. Olha o que ela sai de frente. Sai de frente, sai de tudo. Nossa, velho. Segura no painel, hein. Não precisa desligar controle de nada. Não desliga. Porque a gente vai perder o controle. Isso aqui, não. Controle a gente não tinha na boia. Agora está na trem. Não, na boia eu não tinha nenhum. Meu Deus do céu. Olha o que enorme é esse carro. Olha o que é uma grama. Olha, levantou. Ela levanta mesmo, velho. Ela é curtinha entre eixo. Tá doida de barriga, velho. Porque o que ela tá no pônei. Pelo menos aqui está de dia. Está dando para ver onde vira, né? É, pelo graças a Deus. Vai devagar, velho. Vamos ver quanto passa na linha de chegada. Maravilhoso, velho. Maravilhoso isso aqui, velho. Maravilhoso. Ó, sem mão, ó. Sem as manos. 151 por hora. Gostei. Ó o macaquinho, ó. Qual o macaquinho que é que eu freio? Não quer nem ver. Eu freio no último. Filha da... Nossa, velho. Não pode falar palavrão. Eu não tô gostando que ele não tá ainda do jeito que eu... tá gostando muito, tá ótimo, assim. Tá muito lindo. Você já guieou na pista, Boleto? Ou só de passageiro? Não, já guiei. Assim, eu vim aqui quando lançou o Porsche. A gente dirigiu os possíveis 911. Mas, assim, pô, você perde esse carro dirigindo, a gente é cego, né? O Gorducho fala pra mim. Aí, o negócio de moto e tal. Mas qual foi o teu primeiro charango? Qual a... No primeiro carro, pra variar, foi um... Eu andava no Fusca da minha mãe, né? É. Mas o meu primeiro carro, o meu, foi um Uno Mille LX. Eu lembrei da tua mãe. O quê? A mãe vestiu ele. Puta... Bicho, ele lembra toda vez dessa bosta. Eu e minha irmã, cara. Não é fantasiado. Eu de vampiro. Mas é uma puta fantasia. Minha irmã de Odalisca. Puta... De Odalisca. E vamos pra festa fantasia. Vamos pra festa, vamos. Entramos no carro e eu... Ah! Ah! Puta vampirão. Minha irmã dançando. Paca. A gente chega na porta da casa, desce, toca uma campainha. O cara abriu. Eu... Ah! Minha irmã... O cara fala, semana que vem. Nós somos uma semana antes pra festa. Eu dormi, eu pergunto. Eu errou a data. Errou a data, bicho. E nós na porta gritando. Igual um vampiro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Juro por Deus. Ô, Boleto. E qual foi o carro... Primeiro carro legal que você ganhou quando... Que você comprou, na verdade, né? Quando as coisas começaram a... 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 Ele não quer deixar a gente falar, fala, 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 sai em cima da zebra pra você ver como é que é o... Ixi, é uma tua borboleta. Você viu a borboletinha? Eu tive um carro legal, eu tive uma M5 V10. Putz, é, você é legal, hein? Me arrependo até hoje ter vendido. Você lembra da minha Touring? Foi um dos casos mais legais que eu vi na minha vida. Lembra? Era manual. Ele tinha uma perua M5. M5 Touring. Putz, que demais. Era V10 também. Ele tinha da geração V10? É que ele nem lembra. Não, era V10. Era V10 manual. Era demais, cara. E outra que teve legal foi uma RS6. Eu sempre fui apaixonado por elas, né? Então... Teve três RS6, né, Rubito? Eu tive três. Muito legal, cara. Três mesmo. Mas essa SM5 que você teve Touring, ela não pode ter sido V10 e manual, porque não teve no Brasil essa. Você lembra que ano que foi? É... 95, 96, por aí. Acho que era isso. Um dos carros mais legais da tua. Então era a V8, eu sei qual que era. Era a Touring. Putz, que legal, né? Esse carro é mosca branca. Se estiver no Brasil ainda, avisa a gente que a gente vai trazer aqui para a Volta Rápida. E o que você botaria hoje na garagem, Bauleta? Eu? Que carro que te brilha os olhos. Caraca, irmão. Eu vou falar para você que, assim, eu acho que uma RS6, cara. Das novas? É. A minha está vendendo a 2016. Está barato, você deve custar uns 7 milhões, que é tua. Não, mas é um carro que eu acho que tem um motorzão e você vai no mercado, você faz tudo, né? Tem espaço para tudo. Você viajar. Não, e assim, acelera que é um monstro, né? E daí tem o porta-mala, cabe tudo. Exato. Passou um puta de um drone bonitinho. Passou. Passou. Passou quase arrancou o vidro. Passou quase arrancou o vidro. O Nandinho, o Godolfo. Como é que pode aquele puta lelé dirigir uns helicópteros, velho? Teve isso também, né? Como é que pode? Mas eu acho que é um carro assim, com um motor e um carro... Uma dessa aqui também não ia mal, não. Não, não. Aliás, acelerados, eu gostaria. Eu vou dar uma vomitada. Já volto. Acelerados, ela organiza que eu quero passar o fim de semana com essa medida. Vamos ligar para a Alê lá? Ela vai liberar para a gente. Então fechou. Vamos ver enquanto vira na volta rápida. Ah, não foi a volta rápida, hein? Não. Agora que nós vamos descer, ele vai cronometrar. Vamos lá. 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 Olha, ele ficou em duas rodas. Vamos lá. Olha, ele trava... a gente já desligou tudo, mas ele trava ainda de... como é que chama? De eletrônica, né? Não tem jeito. Se vira muito o volante, ele tá lendo. Ele se doido. Vai capotar. Segura. Olha. Mas acelera muito. Não sei se eu pagaria R$ 77 mil pela pintura, mas eu vou te falar. É bonita, né? Eu gosto. Parece o capacete do FIFO. Antes, antes de eu... Não olha mais a gente. Eu queria... eu quero te perguntar uma coisa. Pergunte. Você não notou que o teu banco tava quente? Eu notei, eu achei que era do... Filha da mãe. Você ligou o aquecedor? Lógico, né? O dia tá frescão, né? Eu tô quente até agora, mas também com o... com o... com o... com o... com a mão você nem percebe, velho. Caramba, mano. O cara roda 200 quilômetros, sai da casa dele. O cara vem, esquenta meu banco, eu tô com as costas molhadas. Eu achei que eu falei, pô, eu tô me borrando aqui, meu. Isso aqui é demais, cara. É. O motorzão desse negócio aqui tá louco, bicho. Volta rápida. Ele foi, assim, da melhor forma possível, mas ele ainda tem um... tem uma trava aí. Aí ele ainda volta, né? Ah, uma coisa eletrônica. Eletrônica que a gente não conseguiu desligar. Então, ele perde de arrancada. Você viu que eu peguei a Zebra na 3, ele fica... Ele fica... Ele levanta a frente, assim. Caraca, velho. São duas toneladas e meia, né? Então, é um carro muito, muito pesado, mas você sente a potência do Mercedes-Benz. É. Isso não tem erro. Agora, é um carro muito estável, por ter um centro de gravidade muito alto, 1,96m. Agora, ele sai de frente. Tem que entrar na 2 um pouco mais cedo que ele sai de frente. Bobagem. Mas pelo que a gente tava vendo ali, eu acho que o tempo foi bom. Um 8,6. É, ok. Ele compensa na reta, né? E, Roberto, pneu. A gente falou pneu 22, né? Você é um cara que desenvolveu muito pneu na F1. O que o pneu precisa ter pra atingir? Lógico, esse compromisso de conforto e desempenho. E o que um aro tão grande muda na tocada? Aqui, na verdade, como o carro se mexe muito, é mais as bordas laterais. Então, o sidewall, que é a parede, o muro dele de estabilidade, como ele não é um carro muito estável, você tem que só ver o quanto ele tem desse balanço, assim, pra até saber libra. Esse é um pneu que, com certeza, pra viagem, pra essas coisas, a gente tá falando em 50 libras. É mesmo? Tem que ser mais... É, pelo peso, por tudo isso. Um carro de 2,6 toneladas com certeza precisa. E aí, vai pegar mais algum brinquedinho aí pra andar no passageiro? Eu tô meio joabico, eu tô super bem. Já andei, já me borrei todos, tô felizão. Vi o Rubens, meu irmão. Fazia... Essa turma dos acelerados que é demais, cara. Fazia tempo que a gente não se via, cara. Fazia tempo mesmo, gordo. Olha, você, muito obrigado. Que é isso. Agradecer a tua presença. Sabe que eu sou teu fã número um, velho. A tua presença, as risadas. Porque, meu, o vampiro. E fui embora, cara. E meio mansinho. Ó, Carioca, o próximo que vem aqui é... Boa, vem, Cari. Vem que é muito legal. Você que gosta dos Playstation, das coisas aqui. Tem simulador. Tem simulador aqui. Vem aqui, vem aqui agora. Você lembra que ele já ficou careca, né? Já. Por causa do massa. É verdade. Aposta com esse aqui, ó. Aposta. Valeu demais, Boleta. Obrigado pela presença. Obrigado vocês. Galera, mais uma vez. TicaracatiCast. Tá muito legal. Estamos juntos, né? Dê uma assistida lá no seu tocador de podcast preferido. Valeu demais. Valeu.